E vocês já notaram que o super herói de vocês, sempre pra salvar o mundo, ele tem que se vestir de alguma coisa. Botar uma capa, botar uma máscara, não é? E é pra salvar o mundo. E quando a gente não acontece a mesma coisa, quando a gente bota o uniforme, a gente não deixa de ser somente uma Camila. E nós somos uma super agente Camila? Não é? O Wagner não é a mesma coisa, o Wagner. Quando tu coloca o uniforme em Wagner, quando tu coloca o uniforme em Wagner, nós somos um super agente Wagner. A mesma coisa aconteceu comigo. A mesma coisa aconteceu. Eu sou o time. Eu sou o time. Imagina eu falando aqui na frente. Não poderia, o Wagner, deixar o super herói. E ele também me ajudou a fazer esse curso pra vocês. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Foi feito como a Beth falou, foi feito com amor pra vocês. Foram, olha, foi um mês fazendo isso aí, coletando dados, porque a Disney mudou muito, como quem já foi e viu. Espero que vocês tenham realmente gostado e vão realmente levar pra agência de vocês, assim, Eu vou vender a Disney agora, né? É isso aí, obrigado.